Fala, galera! Eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Cut, o que é o teu favorito e qual é do rolê? Hoje a Beyoncé anunciou que ia lançar o seu primeiro single do seu novo álbum de estúdio chamado Renaissance, ou Renaissance, como eu gosto de falar. Ele se chama Break My Soul. Ela disse que ia botar o bagulho meia-noite lá de onde ela tá, que seria uma hora da manhã aqui, mas ela trollou a gente mais uma vez e, tipo, agora são 11 e pouquinho e ela lançou o Lyric e Vídeo no YouTube. Então eu tô vindo aqui pra reagir que tá uma confusão. Eu não sei se eu espero até uma hora da manhã pra fazer, se ela for lançar clipe, eu não sei. Mas já pra prevenir, vambora logo partir pra esse reaction, porque eu tô muito animado, cara. O que essa mulher preparou? Essa música tem a produção do The Dream, daqui a pouco a gente fala dele. Mas bora dar play aqui, que tem muita coisa pra comentar. Vou deixar esse espacinho aqui, como sempre. Ih, caraca, que isso? Ih, até travou, cara! Caraca! Que isso, cara? É música milituda! É música milituda, caraca! Ih, tá uma pegada meio formation aqui, hein? Moribesha é da Normandia. Premação! Ai, adorei! Gostei pra caraca! O que isso, mano? Be it back? Caraca! Não, não é milituda, não, cara. É música motivacional. É isso que eu gosto. Ai, que massa! Caraca! Que isso, viu? Você, parabéns. Já me ganhou. Desculpa ter te criticado no começo desse vídeo. Pô, essa mulher trabalhou aí nessa pandemia. Parabéns por essa letra. Essa produção tá tudo muito brabo. Ih, caraca! Será que tem alguma coisa subliminar nisso aí? Ah, cadê? Cadê? Olha o B-Rab maluco aí. Caraca, cara! Que musicão do caramba! Pelo amor de Deus, cara! Ela voltou, não acredito! Quer dizer, eu vou pular, sei lá o que eu vou fazer aqui, cara. Eu tô todo suado. Caraca, mano! Gostei muito. Adorei. Eu vou ser braba demais. Caraca, velho! Eu não sei o que eu falo. Eu sei que amanhã eu vou escutar essa música igual um caramba. Até dizer, chega! Gente, vamos lá, vamos ver o que eu achei. Cara, era aquilo que tava falando na entrevista da Vogue. Que ela ia lançar uma coisa meio old school. O que o repórter falou, né? Se vocês não assistiram o meu outro vídeo, assiste lá que eu tô falando. E ela disse que o repórter falou que traz coisas que lembram a escola dele. Eu até fiz um paralelo que ele falou que ele ia assistir um show do Destiny's Child no final dos anos 90. Essa música é exatamente isso. A letra aparentemente parece uma letra bem forte e motivacional de verdade. Eu tava aqui dançando, viajando e não prestei atenção direito em fazer uma tradução mental aqui. Mas eu vou olhar daqui a pouco. E caraca, cara! O que que foi isso? Vale lembrar também que pelo que tava sendo divulgado essa música, ela tem produção no The Dream. The Dream é um parceiro das antigas da Beyoncé. Preciso falar um pouquinho dele aqui, que esse cara, ele não erra nunca. Ele é o, cara, ele é o nome por trás de Umbrella. Ele é das músicas da Beyoncé, One Plus One. Inclusive, escuta a versão desse cara cantando One Plus One, que é... Ele também é o cara por trás de Single Ladies também. O que que mais que ele fez? Ah, muita música, cara, da Beyoncé. E essa aqui agora é um novo hit, cara. Caraca, que hino, mano. Meu Deus, ela voltou! Comenta aqui abaixo pra eu saber o que que vocês acharam de Break My Soul. Que, mano, tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abração do Gerson e valeu, que eu vou escutar de novo!